Special Electro Kill your control My name is Jen, let's go Vip, ves niya Change the tempo Cry guys Now, you're in the club Okay, must die I wanna say What the fuck Slow down Special Electro Tip C on Tip C Oh, Tip C Oh, Tip C Esses são proclés, xanh, chanh Rói, chui vui pão, ai pão, machiô, vấy Môn bó, tên miên xâm nua, mui tế phó Ta rúm ồn, chẳng tê táchia Mãe bó, sâm nét, tên ondek, nó con noc, clơ, pão, róm, xanh, chín Oh, é muito complicado! A CIDADE NO BRASIL